E aí pessoal, professor Cacildo Souza, nós tivemos ontem a divulgação das notas do Enem 2019 e me veio à mente uma reflexão, uma pequena reflexão. A quem é devido o crédito pelo sucesso, pelo resultado do aluno? Evidentemente que nós que somos educadores sabemos que o processo educacional é bem complexo. Então desde os níveis mais básicos de ensino até o nível médio, até a conclusão do nível médio, uma série de pessoas construíram aqueles resultados, embasaram os seus alunos para que eles tivessem uma competência, para que eles tivessem competências e habilidades nas provas que vão mudar a sua vida. E eu fiquei imaginando que isso se assemelha a uma produção musical. Você tem o compositor, você tem o intérprete, você tem os músicos, você tem o arranjador e você tem uma série de profissionais que fazem parte daquele todo que é o produto e os créditos vão sendo divididos entre eles, uns mais, outros menos, os percentuais. Eu considero que o processo educacional é semelhante a isso. Vamos pegar, por exemplo, a redação. Um aluno que tira uma nota acima dos 900 na redação. De quem é o mérito? Da escola básica, onde ele estudou a vida inteira, ou das escolas, porque muitos alunos estudam em escolas diferentes, principalmente porque você tem escolas exclusivamente de nível fundamental e escolas exclusivamente de nível médio. É do cursinho que preparou, é do professor particular de redação, é das plataformas digitais que ele utilizou para se embasar. Então, é semelhante. Todos tiveram sua participação. E o que me deixa, assim, otimista é que os próprios alunos já têm essa consciência. Quando você pega lá nas redes sociais as notas, os alunos que estão comemorando os seus resultados, eles citam cada um dos envolvidos no processo. Cita o cursinho, cita o professor particular, cita a escola de nível básico, de nível fundamental, cita as plataformas digitais, tudo de uma vez. E aí isso mostra que não precisa haver essa concorrência que os adultos é que impuseram de instituições atribuírem a si próprias os resultados, quererem os louros da vitória. Você pode muito bem dividir. E isso é que é legal. São vários os envolvidos para que um resultado, numa prova da magnitude do Enem, aconteça de modo satisfatório. Então, eu pensei nessa semelhança entre uma produção musical e o processo educacional. São vários atores envolvidos. Não existe um único protagonista. Talvez não exista protagonista, existem co-partícipes, existem co-autores daquele processo. Então, é uma reflexão que eu gostaria de fazer para que os estudantes tenham essa noção e, de fato, agradeçam a todos aqueles que estiveram envolvidos no seu processo educacional. E isso pode incluir a sua família, os seus pais, o incentivo. Nada vai acontecer de modo unilateral. Um grande abraço e tenham cuidado na hora de fazer as suas escolhas no SISU. Muita serenidade, muitas análises, muitas consultas, porque vocês terão praticamente uma semana para mudar alguma coisa que vocês tenham escolhido de modo inadequado. Valeu!